Olha Mulher fingida Me ouve agora Por favor e não reclama Olha Enquanto eu saia pra trabalhar Pra te manter e seus luxos sustentar Outro ocupava meu lugar em nossa cama Vai Segue seu rumo Por favor me deixe em paz Se o meu amor Já não te interessa mais Some agora E não precisa se desculpar Vou Ficar chorando A triste mágoa no meu peito Eu que sonhava em ter um amor tão perfeito Sou um pingo d'água Que se perdeu dentro do mar Olha Cadê o amor sincero Que me jurou Quantas vezes chorando me abraçou Para dizer Que me amava com paixão Olha Acreditei Te dei toda liberdade Pensando Que você me amava De verdade Foi ofendido Pelo golpe da traição Vai Segue seu rumo Por favor me deixe em paz Se o meu amor Já não te interessa mais Some agora E não precisa se desculpar Vou Ficar chorando a triste mágoa No meu peito Eu que sonhava em ter um amor tão perfeito Sou um pingo d'água Que se perdeu dentro do mar Vou Ficar chorando a triste mágoa No meu peito Eu que sonhava em ter um amor tão perfeito Sou um pingo d'água Que se perdeu dentro do mar Eu que sonhava em ter um amor tão perfeito Eu que sonhava em ter um amor tão perfeito Um pouco de ser um amor tão perfeito Obrigado.